Festas e Eventos TV Um oferecimento de Espacio Bianco Noivas Com consultoria de moda noiva Suzy Ramos 3028-3486 Os clientes Serra Móveis já aguardam todo ano a Ofmerano Que são produtos vendidos no catálogo Ou seja, produtos que você escolhe cor, modelo e recebe novo na sua casa Essa oportunidade nós te mostramos agora Estilo atravessa o tempo e se faz evidente no detalhe, no conforto Trazendo elegância e exclusividade A campanha Ofmerano da Sierra Móveis É uma campanha que a Sierra criou a nível nacional Onde todos os seus produtos desta campanha Vão ter um preço padrão Desde Porto Alegre até Natal, Manaus Todas as lojas Sierra do Brasil inteiro Vão ter esse mesmo preço E condição de pagamento também E esta campanha é uma campanha que vai ter descontos Em média entre 30% e até 50% de desconto Em mais de 50 itens de uma coleção chamada Merano Diferentemente de outras campanhas que outras empresas fazem Outras lojas fazem Onde se escolhe produtos do seu próprio estoque Para se fazer preço e promoção A Ofmerano não A fábrica escolheu esses 50 itens E esses 50 itens você pode vir E escolher que eles vão ser fabricados para você Ou seja, você vai poder escolher a cor da sua madeira A cor dos tecidos que você precisar Que você gostar Então todos esses produtos vão ser encomendados para você Não estão aqui na loja Vão ser fabricados exclusivamente para você Os móveis em madeira não só tem a alta qualidade dos produtos Sierra Como também demonstram a preocupação da empresa Com a preservação do meio ambiente Todos nós estamos vivendo momentos diferentes Do que nós temos observado nas últimas décadas De 10 anos para cá O mundo está muito mais preocupado com a situação do nosso planeta Com os nossos recursos ambientais Enfim Então a Sierra preocupada em estar engajada Nesse novo momento de preocupação com o nosso planeta E com o nosso país A Sierra já há algum tempo tem buscado planejamento De ser uma empresa ecologicamente correta Ou seja, todas as madeiras utilizadas na fabricação de todos os móveis da Sierra Eles vêm de ou de floresta de manejo Ou de reflorestamento Ou seja, de uma forma ou de outra Essa floresta ela não acaba Ela é renovada A cada 7 anos existe uma nova floresta Ou seja, os móveis que são fabricados com madeira maciça da Sierra Não afetam o meio ambiente Não derrubam árvores Não cometem crimes Ou seja, é uma empresa que está preocupada com o nosso futuro Com o futuro do nosso Brasil Do nosso... do mundo E que a gente possa ter ambientes cada vez melhores Para todos nós Essa é a nossa preocupação juntamente com você Música 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 Continue conosco no site eventostv.net Lembrando que a hospedagem e transmissão É garantida pela Top Internet Soluções Empresariais Música Festas e Eventos TV Seu evento acontece aqui Música